Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Professor Chagas e hoje para dar início ao estudo da lei orgânica do município de Paraúna, Goiás. Olá pessoal, dando continuidade ao estudo da lei orgânica do município de Paraúna, Goiás. Hoje nós vamos estudar a partir do artigo 4º A. É da competência administrativa comum do município da União e do Estado observar da lei federal o exercício das seguintes medidas. Primeiro, zelar pela guarda das constituições, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Então, zelar pelas constituições federal e estadual e das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Segundo, cuidar da saúde e assistência pública da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Terceiro, proteger os documentos, as obras e os bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais e notáveis e os sítios arqueológicos. Quarto, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de artes e bens de valor histórico, artístico e cultural. Quinto, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Sexto, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Sétimo, preservar as florestas, a fauna e a flora. Oitavo, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Nono, promover programas de construção, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Dez, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração dos setores desfavorecidos. Décimo primeiro, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Décimo segundo, estabelecer e implantar a política de educação para a segurança no trânsito. Artigo quinto, compete ao município concorrentemente com o Estado. Primeiro, zelar pela higiene e segurança pública. Segundo, fiscalizar nos locais de venda direta ao consumidor as condições sanitárias dos gêneros alimentícios. Terceiro, fazer cessar no exercício do poder de polícia administrativa as atividades que violarem as normas de saúde, sossego, higiene, segurança, funcionalidade estética e outros de interesse coletivo. Capítulo 4. Das vedações. Artigo 6º ao município é vedado. Primeiro, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento e manter com eles ou com seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então é proibido ao município devido ao princípio da laicidade. Nosso país, como é um país laico, separado Estado da religião, não pode haver qualquer interferência da religião na política nem da política na religião. Mas os dois podem firmar em convênio para o bem-estar da população. A igreja criando uma creche e o poder público podendo mandar verbas para que sejam mantidas as vagas nessa creche e assim por diante. Segundo, recusar fé aos documentos públicos. Terceiro, usar ou permitir que se use qualquer dos bens pertencentes à administração direta, indireta ou fundacional, sob seu controle, para fins estranhos à administração. Então é proibido. Aqueles carros que tem o nome, uso exclusivo em serviço. Aí você vê o secretário, alguma pessoa andando com esse carro para cima e para baixo, isso é proibido. Você pode fazer essa denúncia ao Ministério Público. Quarto, doar bens imóveis de seu patrimônio ou constituir sobre os mesmos ônus reais ou conceder isenções ou remissões de dívidas fora dos casos de manifesto interesse público, sem expressa autorização da Câmara Municipal sobre pena de nulidade do ato. Então o prefeito não pode doar os bens públicos, nem constituir sobre eles ônus reais e também dar isenções ou remissões de dívidas, que as pessoas devem impostos para o município, sem autorização da Câmara Municipal. Quinto, criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si. E é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma aula da Lei Orgânica do município de Paraúna, Goiás. Espero todos vocês na próxima aula. Um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus. Valeu!